Antes da mentoria, eu tinha uma rotina muito frenética, meu consultório, eu sou cirurgia dentista, eu trabalhava atendendo convênio, era uma correria, era paciente hora em hora, enfim, depois que eu comecei a ter a mentoria e eu comecei a, eu mudei a estratégia de negócio, não precisa de parar de fazer convênio, de começar a atender de uma forma mais personalizada, foi muito bom, porque deu uma reviravolta muito boa para o meu negócio e me ajudou a focar mais em tudo, principalmente na minha vida, pessoal. O meu maior resultado foi ter tempo de organizar as tarefas, ter tempo de olhar a agenda, ter tempo de olhar para mim, para as coisas que eu tenho que fazer, sabe? Às vezes tem uma correria, às vezes não, sempre tem uma correria, mas é diferente, porque eu mudei os paradigmas de como organizar o tempo. Antes, quando eu atendia muita, eu tinha uma demanda grande de paciente, eu tinha, o meu faturamento, ele não era tão bom quanto agora, com números reduzidos de pacientes e com mais organização. Meu faturamento aumentou muito. A Thayna é fantástica, além de uma pessoa atenciosa, conta firme, organizada, ela nos inspira com o próprio jeito dela planejar a empresa dela, ela nos inspira como a gente organiza e planeja a nossa própria empresa, é bem legal. 100% recomendaria, porque você consegue dar um norte para o seu negócio, de uma forma eficaz, você consegue enxergar melhor e o melhor, né? Você tem uma previsibilidade de resultados em muito espaço de tempo, é muito bom. O acompanhamento mensal, ele faz eu sair da zona de conforto, principalmente em relação às postagens, que é uma coisa que eu ainda tenho uma limitação, eu ainda tenho um processo ainda que eu tenho que soltar mais e esse incentivo dela ajuda bastante a tirar esses mitos.